Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais uma vez reunidos nesse terceiro dia, dessa novena tão fantástica, tão doce, tão mística, de Santa Rita de Cássia. Eu estava meditando o dia inteiro hoje sobre isso. Como Deus é bom, como Deus nos dá a graça sem a gente merecer. Santa Teresa d'Ávila diz uma coisa tão clara, tudo é graça de Deus. Tudo que vocês estão fazendo, que a gente está partilhando nessa novena, que é exatamente uma cura, você vai perceber que tudo que a gente vai falar é um processo de cura profundo. Ninguém consegue se aproximar de Deus sem ser curado. A água viva toca na gente e cura, liberta, faz uma obra tão linda, tão maravilhosa, inexplicável os nossos olhos, inexplicável os olhos humanos. As pessoas querem entender Deus com a sua mente fraquinha, pequenininha, perto, diante desse mistério, dessa onipotência, dessa onipresença, onisciência. Deus é tudo. O homem se esqueceu quem é Deus, o homem saiu do seu eixo, ele vai para a loucura das suas paixões. Como o mal conseguiu enganar o homem, tão tolamente, acredita que pode se apoiar nas coisas, nas criaturas, quando está diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu digo para vocês, não tenham medo de orar, de se aproximar desses silêncios místicos que a gente vai falar. Esse caminhar que a gente está aprendendo com Francisco Ossuna, que é um grande místico franciscano, ele ensina o Beaba, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus inspirou ele a escrever isso daqui. É tão profundo, é tão verdadeiro, e é tão real, palpável, não é uma coisa que está acima de você. Foi escrito para nós, para quem está começando, para quem quer ter intimidade com Deus, quem quer tocar em Deus, e se deixar tocar. Vamos abençoar a meditação de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu digo, não tenha medo de se aproximar desse Deus sobrenatural, místico. Terceiro dia aqui, Francisco Ossuna nos agracia, a gente está falando ontem dos tipos de oração. Tem a vocal, tem a meditativa, e tem a contemplação que ele chama, que é a verdadeira oração do amor, é o encontro com o amor. A gente começa a entrar no amor quando a gente, quando a gente, na realidade, passa pelo período da cura. Em espanhol, é sanación, né? Deus precisa te curar. Você tem que entender isso. Não adianta você, como ele fala assim, é preciso que os verdadeiros adoradores, Jesus fala, né? O adorem em espírito e em verdade. Ou seja, tem que encontrar uma concordância, uma ligação, uma comunhão com Deus. Não queira você entrar na oração, seja lá vocal, que você vai começar a louvar, pedir perdão, clamar o Espírito Santo. Depois você vai entrar, você vai pegar, anota esses passos todos, você vai pegar exemplo. Hoje você está triste. Aí você pega na Bíblia uma palavra, não entra na meditação de mãos vazias, né? Você vai ter que pegar uma palavra na Bíblia que te alegre ou que te dê esperança. O bom pastor, o Salmo 23, João 10, Salmo da confiança 90, você vai pegar Eclesiástico 2, Eclesiástico 30, que fala da tristeza, Eclesiástico 2, que fala da paciência. Você vai pegar, tem N palavras, tem Romanos 8, que está cheio de palavras de Deus maravilhosa, hebreus. Toda a Bíblia está recheada de palavras de esperança, de alegria, de poder de Deus. É um livro maravilhoso, é um poema de amor escrito por Deus para nós. A Bíblia nos mostra quem nós somos, né? Isso que é muito importante. Então, na meditação, você não pode entrar de mãos vazias. As pessoas querem entrar, vão meditar agora. Aí acham que esvaziar a sua mente é que vai bastar a gente entrar na meditação. Meditar o quê? Imaginar o quê? Ou você entra munido de um pensamento assim, eu quero olhar para as chagas de Jesus. Por isso eu falo para vocês, as pessoas rezam errado, por quê? Porque elas rezam sem foco. A oração tem que ter o mínimo, uma meta, um objetivo. Eu quero reparar os meus pecados, eu quero me unir a ti na cruz de Jesus. Então, o que você vai meditar? Na chaga de Jesus. Mas as chagas também é muito genérico. Qual chaga você vai meditar? Ah, eu vou meditar a chaga do coração de Jesus que foi traspassado. Ótimo. Foi traspassado por quê? Pelos nossos pecados, pela rejeição dos amigos dele, pelas pessoas que ele curou e não estavam ali, porque ninguém quis defender ele, porque a humanidade prefere o pecador barrabás a ver a verdade, enxergar a verdade. Porque Deus sabe que mesmo depois da morte dele, o homem vai continuar a pecar. Jesus sabe tudo isso. Jesus sabia que se encontrar com São Dimas e outro pecador na cruz, que um ia negá-lo, que outro ia aceitá-lo. Ele mostra a sua misericórdia, o seu carinho, perdoando os pecados daquele homem que estava crucificado. Talvez tivesse feito as piores atrocidades do mundo, mas ele mostra o seu amor e o seu carinho. Na cruz, sofrendo, ele perdoa a gente. Não fala nada, ele silencia. Eu quero que você entenda isso. Existe um mistério nessa contemplação, nessa meditação, que essa meditação vai curar você. Começa o processo de cura. Só que a meditação não está solta. Ela é em relação a algo, em relação sempre à tua vida. Lembra o que eu vou te falar agora. Ninguém pode meditar a Bíblia sem fazer referência à sua própria vida, à sua própria história. A tua história está sendo lida ali. Se você ler a Filipenses 4, versículo 4, que diz, alegraivo sempre no Senhor, exemplo. Alegraivo sempre no Senhor, São Paulo falando, repetindo, alegraivo. São Paulo estava na prisão. Ele fala da alegria, mas não é qualquer alegria. Por quê? Quando você lê alegra, qualquer palavra da Bíblia, em referência à tua vida, você tem que comparar, fazer uma mini lexo divina. O que é lexo divina? É uma leitura orante da palavra. Você vai fazer assim, peraí, Deus quer que eu me alegre, mas eu estou cheio de dívidas, eu estou doente, eu estou triste, eu estou em depressão, meu marido me largou, minha mulher me largou, meus filhos me abandonaram, minha vida não dá certo, eu não casei, não tive filho, não consegui engravidar. Tantas mulheres me ligam com melhores questões, homens também, problemas financeiros, trabalhos, amores perdidos, sofridos, todos os amores que são idos, então a gente tem tudo essas questões para resolver na nossa vida e aí você vai dizer, meu Deus, que área da minha vida, olha como bonito você meditar na palavra, que áreas da minha vida não estão curadas, não estão alegres? E por que não estão alegres? Ah, porque eu só seria feliz se eu tivesse um Porsche, ah, eu só seria feliz se eu tivesse casado com Brad Pitt, ah, não, só seria feliz se eu casasse com Zelle Bint, ah, não, só seria feliz se meu corpo fosse igual ao do Rambo, ah, não, só seria feliz se meu cabelo fosse assim, a gente é cheio de questões, então, Deus precisa entrar nessas questões, se você não entender, a luz que ilumina da palavra, que é o próprio Jesus, que é o sol, tem que iluminar a tua história, o momento em que você separou, o momento em que você descobriu a traição, o momento em que você descobriu que você não era feliz, que você não se olhava, como uma pessoa feliz, às vezes a gente culpa todo mundo, culpa marido, mulher, amante, culpa a situação financeira, nós culpamos tudo e todos pela nossa infelicidade, quando o verdadeiro motivo da nossa infelicidade somos nós mesmos, porque nós damos poder e esse poder que é dado as nossas dores, os nossos fracassos, as coisas exteriores, é o nosso maior erro, porque Deus já te fez uma pessoa perfeita, maravilhosa, você pode ter todas as doenças do mundo, você pode achar que a tua vida é um fracasso, mas para Deus, nós não somos um fracasso, nós somos a melhor criação dele, extraordinária aos seus olhos, só que os nossos olhos estão corrompidos, estão feridos, a nossa mente está ferida, a nossa alma está ferida, está prisioneira de tantos vícios, tantas dores, tantas mágoas, ressentimentos, não se engane, todos nós temos isso, não existe santo que não carregue essas dores, São Paulo tinha essas dores, São Pedro, todos os santos, todos tinham essas dores, Padre Pio era irritado, ele se irritava com facilidade, cada um tinha um gênio, um temperamento, e precisa ser curado, precisa ser tratado, então nessa parte aqui, que você vai fazer a meditação, que ontem eu não falei, não tinha tempo, é porque cada pedacinho, é muito rico a gente explicar, a meditação não é algo solto, tem que ter a palavra de Deus, ou a imagem da cruz, da chaga de Jesus, da vida de Jesus, ou tem que ter uma palavra da Bíblia, que ilumine a tua vida, tem que ser tudo isso, em relação a tua história, lembre-se disso, aqui nesse momento, da meditação, normalmente eu, Arthur, eu faço o que? Eu oro pela minha cura interior, eu oro, faço uma, um, passar da minha alma, na minha história, desde minha mãe, a gestação da minha mãe, a situação financeira da família, o relacionamento, o nascimento, a infância, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, tudo isso, foi vivido, eu vivi isso daí, a minha história tem valor, pode não ter valor para você, para ninguém, mas para mim tem valor, e para Deus tem valor, a tua história é rica, a minha história é rica, se não fossem essas dores, essas perdas, percalços, o que for, como é que eu poderia ter essas riquezas, entender a dor humana, compreender, quanto mais a gente passa pela dor, pelo sofrimento, mais a gente tem compaixão, pelo outro, por nós, quando a gente está aberto a Deus, claro, porque o amor de Deus é que vai nos curar, então, ali que a cura interior, ela se processa sempre na meditação, lembre-se, a contemplação, que é o último passo, que você vai fazer, sempre na tua oração, é um caminho do silêncio, a contemplação não tem barulho, a contemplação não tem pedidos, a contemplação não tem nada, existe, você vai entrar na contemplação, para ficar mudo, cego, surdo, exatamente, a tudo que você carrega, tudo acontece, a cura interior, a libertação, a quebra de maldição, acontece, justamente acontece, desculpem, minha garganta não está boa, está ruim, acontece, esse movimento acontece, antes de você entrar no silêncio, na contemplação, no silêncio você vai entrar desnudo, você vai tentar se desnudar, silenciar, as paixões, as feridas, tudo, até o primeiro silêncio, até você chegar no primeiro silêncio, como o Francisco Osuna fala, até você chegar no primeiro silêncio, é o momento de se desnudar, você coloca suas dores, teus pedidos, tuas insatisfações, tudo, tudo que você carrega, tudo que você está trazendo da vida, porque depois que você quiser entrar na parte mística mesmo, sobrenatural, que é a parte do silêncio, onde Deus vai falar com a gente, Deus vai se encontrar conosco, ali não cabe mais nada, para você se encontrar verdadeiramente com Deus, é lugar de adorá-lo, porque ele é Deus, ele é o Senhor, ali nós só vamos entrar para adorá-lo, glorificá-lo, para nos humilharmos diante dele, a nossa pobreza, nós somos tão pequenos, não podemos nada, quem nós somos, quem é o ser humano diante de Deus, a gente não realizou ainda isso, o homem é muito orgulhoso, muito soberbo, acho que pode, que faz, que não sei o que acontece, mas o homem não pode nada, por mais estudo que você tenha, você é poeira cósmica, eu também sou poeira cósmica, a gente não tem nada, sem Deus não somos nada, nesses dias o evangelho falou do João 15, que fala assim, sem mim nada as podes fazer, eu sou a videira, vocês são os galhos, gente, o que é o galho sem a videira? Não é nada, é um galho seco, um morto, imagina, você já viu algum galho seco na rua dando frutos, laranja, tangerina, qualquer coisa, ele está morto, ele é infrutífero, é seco, é assim que acontece com a maldição, a gente cortou a ligação com Deus, com a videira, se torna o que a tua vida? e toda a ramificação da tua vida, pode ser filho, neto, tataraneto, tudo seco, você pode, você pode até alcançar algum sucesso nessa vida, mas é tudo seco, a graça de Deus não flui mais ali, não tem vida, então cuidado, 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 porque nós precisamos reavaliar muitas coisas na nossa vida, reavaliar nossos conceitos, para entrar nessa última oração, quando a gente vai entrar ao longo do livro, vai explicar um monte de coisas, o que acontece? a gente precisa reavaliar isso, não existe uma oração sem objetivo, o objetivo é adorar a Deus, claro, se encontrar com Deus, claro, mas ainda tem mais coisas, porque Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe que você precisa de comida, Deus sabe que você precisa de remédio, Deus sabe que você precisa de cura, Deus sabe que tua alma precisa ser feliz, de carinho, de abraço, Deus sabe que você não consegue lidar com essa solidão, porque ele é um pai de amor, ele não é só um Deus poderoso, unipotente, ele é um pai amoroso, um Deus conosco, que é um Deus melhor do que esse, então para para pensar, é muito importante, que você pelo menos entenda essas analogias, e aqui no livro, ele faz analogias assim, só para você entender, que a oração vocal, é como uma mensagem que enviamos ao nosso amigo, a meditação, é uma mensagem enviada para alguém, que nos é muito caro, e a contemplação dispensa o correio, e leva mensagens em mãos, ou seja, vai ter um encontro pessoal, aqui fala, o primeiro se baseia na fé, que professamos com a boca, a meditação, na esperança que carregamos no coração, claro, a esperança de sermos curados, tocados, livres, mas o terceiro, é o amor, que a contemplação é só o amor, é a oração do amor, pleno, em que nós provamos isso, indo em direção a ele, buscando Deus, não é mais, é como eu digo para vocês, quando a gente se converte no primeiro amor, Deus nos toca tão fortemente, que a gente sente a graça fluindo, a gente sente, ah, poxa, Deus está aqui, qualquer coisa que a gente faz, Deus nos enche com o seu espírito, mas tem momentos na nossa vida, em que Deus vai se afastar de nós, mas por que Deus se afasta, e nos deixa no deserto, por que Deus permite que a gente sofra assim, para a gente fique, sabe, vivendo com nossa limitação humana, porque aí entra aquilo que ele falava para o Padre Pio, para todos os santos, Deus quer ver você lutar, Deus quer ver você buscá-lo, Deus também quer ser, gente, é igual o Cântico dos Cânticos, a amada que somos nós, a nossa alma sai na rua, em busca do amado, Deus precisa e quer ser buscado por nós, cadê teu amor? Esse amor é muito confortável, você está no sofá vendo Netflix, e ali, Deus derrama seu espírito, te batiza, você recebe tudo, cura, libertação, e tranquilo, tua vida está maravilhosa, isso não é luta, isso não é merecimento nenhum, Deus quer ver você lutar, pela tua família, por aquilo que você precisa, por quê? porque na luta, olha como Deus é sábio, na luta, é que se forja tua alma, o ouro, é purificado pelo fogo, é pelo fogo, que a nossa alma é purificada, porque nós carregamos tanto orgulho, tanta soberba, tantas mentiras, tanta luxúria, tantas gulas, tantos prazeres, que se algo não rompe, essa sequência, para limpar, purificar, a gente vai ficar refém, a gente vai idolatrar o prazer, a gente vai idolatrar, não, não largo minha mansão de jeito nenhum, não largo meu dinheirinho de jeito nenhum, não largo esse carro de jeito nenhum, ah, minhas amantes, eu não largo de jeito nenhum, a gente fica à mercê das paixões, e é assim que a gente está, os logismóis, os logismóis que dominam a nossa mente, e a nossa alma, e o nosso coração, então vivemos uma faça muitas vezes, ah, eu sigo a Deus, eu sou missionário poderoso, tenho dons, não sei o que, coitado, é poeira cósmica, não é nada, ah, eu falo com Nossa Senhora, eu vejo o Padre Pio, eu vejo os santos, eu vejo os anjos, eu vejo todo mundo, glória a Deus, que você vê tudo isso, mas, isso não muda a tua vida, os dons, gente, não são um sinal de nada, as pessoas gostam de idolatrar as pessoas pelos dons, eu falo sempre, por que que eu gosto que meu celular esteja acessível para vocês, vocês tem que aprender isso, não é porque eu sou bonzinho, não, é porque eu não posso, me achar que eu sou maior do que Jesus, se eu não me tornar acessível para vocês, eu vou achar que eu sou alguma coisa, eu vou achar que eu sou estrela de cinema, de Hollywood, de não sei o que, daqui a pouco eu estou achando que eu posso escolher as pessoas que eu posso rezar, isso não existe na via espiritual, isso é ouro de tolo, ou a gente se torna irmão, um dos outros, família, no amor, e serve, eu estou aqui para lavar os pés dos outros, nada mais do que isso, não se enganem, o dinheiro não pode atrair a gente, a vanglória não pode atrair a gente, os prazeres não podem atrair a gente, se não engano, eu estou vivendo uma mentira, não me interessa, as pessoas me perguntam assim, você vê Nossa Senhora, você vê Padre, eu nunca respondi essas perguntas, por quê? O que interessa se eu vejo ou não vejo? eu vejo as pessoas querendo saber o nome do anjo, para que saber o nome de um anjo? Basta você chamá-lo, meu anjo da guarda vem, ele vem, você não precisa saber para ter intimidade, o teu anjo não precisa de nome para ter intimidade com você, isso é uma enganação, você não precisa dessa, a intimidade vem da tua oração, da tua intimidade com Deus, chama se quiser, eu se quiser agora invento o nome para o meu anjo, eu vou chamar de Israel, vou inventar o nome para ele, mas, vocês entenderam? as pessoas estão ligadas a bobagens, elas estão preocupadas com coisas, como diziam os padres do deserto, as coisas elevadas demais, o poemen falava isso, acho que era o poemen, as coisas elevadas demais, e não se preocupam em olhar a sua história, as suas misérias, eu acho tudo isso tanta bobagem, as idolatrias, vou adorar tal padre que é cantor, tal padre que não sei o que, gente, vocês estão fazendo mal para o padre, vocês estão inflando a vaidade dele, a soberba dele, estão atrapalhando a vida dele, a vida missionária, eu não vejo Jesus vindo para a terra hoje, sendo rico, fazendo plástica, botando botox, botando não sei o que, eu não vejo Jesus caminhando na terra, usando roupas de marca, isso é uma afronta, uma afronta a quem nós queremos servir, pessoas estão passando fome, pessoas estão morrendo, e eu aqui com relógio de 30 mil reais, eu com minhas vaidades malucas, gente, é tanta incoerência, desculpa falar isso para vocês, mas é porque essas incoerências você também vive, eu também vivo, a gente está nutrindo uma loucura, e a sociedade está aplaudindo isso, a sociedade fala o pessoal que é cristão, dentro da igreja, não estou falando o pessoal de fora não, os cristãos estão aplaudindo isso, os modismos, é tanta coisa, tão superficial, será que ninguém nunca fala sobre isso, ninguém prega sobre isso, eu fico chocado, eu acho tão bonito, as pessoas pregam sobre Deus, tão elevado, maravilhoso, eu também falo desse Deus místico, maravilhoso, mas, a gente tem que falar da verdade também, nós estamos vivendo uma loucura coletiva hoje em dia, as pessoas estão loucas, elas não se deram conta, a quem você quer servir, a pergunta de Josué, a quem, eu pergunto para vocês hoje, você está servindo a quem, a tuas paixões, a tuas loucuras, ao dinheiro, a tuas preocupações, que viraram teus mestres, teus donos, porque você idolatra eles, ou a Deus que deveria ser idolatrado e adorado, a quem realmente a gente quer servir, eu quero servir o meu chefe, meu chefe, quem é teu chefe, as pessoas, elas, morrem de medo de serem mandadas embora do trabalho, se o chefe mandar, se enforcar, a pessoa vai lá se enforcar, mas ela não morre de medo de não servir a Deus, de não agradar a Deus, é tamanha loucura que o ser humano vive, que nós não, a verdade não entrou no nosso coração ainda, eu tenho dó, vendo o mundo como está, a gente vê isso, quanto mais eu leio a vida dos santos, eu vejo, eles é que eram sãos, queriam se trancar em mosteiros, viver da oração, por quê? Porque não tem nada mais maravilhoso, quando você se encontra com Deus, vocês vão caminhar nesse lado, vocês vão ver, existe uma sedução, lá para frente, o Francisco Osuna fala sobre isso, que é exatamente a sedução, de levar-se demais, porque o Espírito Santo se derrama sobre a gente, ele vai vir sobre você, ele vai te dar dons, carismas, revelações, mas aí entra o perigo, porque Satanás também sabe disso, e ele vai elevar você também junto, ele vai inflar você, o que Satanás faz? Ah, você tem dor de revelação, profecia, você fala com Deus, você vai se achar o ó do boragodó, como diz assim, você vai se achar a cereja do bolo, aí você vai achar que você já pode alguma coisa, aí é tua ruína totalmente, porque orgulho espiritual, gente, é um orgulho que a gente não sente, é um orgulho que a gente não percebe, e ele corrói a gente por dentro, e a gente não sabe, a gente está doente e não sabe, a gente está cego e não sabe, é tão perigoso, a via espiritual é muito perigosa também, porque ao mesmo tempo que você se eleva, você tem que se humilhar, é preciso, como diz São João Batista, que eu diminua para que ele cresça, só esse pequeno parênteses para vocês, alertar vocês, cuidado com o caminho, se vocês não se estudo caminhar, se dá dez passos, rumo a essa via mística, você dê vinte passos, rumo a tua humilhação, grava isso, dez passos de crescimento espiritual, vinte passos de humilhação, o que é humilhação? é você olhar para o teu humus, para a tua vida, caminha junto sempre, a tua oração mística, a entrega para o Espírito Santo, abertamente, radicalmente, com ousadia, mas ao mesmo tempo, você com o pé no chão, é o que eu falo assim, a gente tem o nosso olhar no céu, e os pés no chão, na terra, você precisa sentir a terra, que você é pó, que você não é nada, que eu não sou nada, senão a gente vai cair, a gente vai se enganar, então, cuidado com essa via mística, você vai se deparar muito com isso, lembre-se do que eu vou te falar, o que vai te manter com o pé no chão, você tornar-se cego, surdo e mudo, lembre-se, o que significa isso na via espiritual, você vai fechar alguns sentidos exteriores, através do que, você anotar no teu caderninho agora, o jejum e a penitência, tem que acompanhar você, não existe via mística, crescimento espiritual, que não tenha jejum, para nós cristãos, que estamos na caminhada, um jejum por semana, é o básico do básico do básico, normalmente a igreja manda sexta-feira, normalmente eu faço quarta ou sexta, atualmente estou fazendo sábado, sábado, ou um dia que, assim, eu esteja com mais força, porque hoje em dia, como eu atendo muita gente, acabo ficando fraco, mas, faça o jejum, e vários tipos de jejuns, mas tem que ter o da comida, outra coisa, penitência, penitência faz parte, porque senão você não consegue, matar os logs móis, você não consegue matar as paixões, elas estão fortes dentro de você, penitência, eu vou romper com coca-cola, ou esse mês, você faz se quiser por semana, ou se quiser você faz por mês, mensal, eu vou cortar esse mês isso, ou senão esse mês vou cortar aquilo, televisão, ou isso, olha, faça o que Deus te inspirar, mas faça, ou semanalmente, ou mensalmente, eu gosto de fazer coisas menores, sempre, semanalmente, são meus planejamentos normalmente, certa semana eu corto chocolate, outra televisão, outra você pode cortar, coisas que você gosta na comida, doce de leite, coca-cola, coisas que agradam, te dão prazer, entendeu, isso vai te ajudar muito, muito, muito a você crescer, porque aí você começa a fechar os sentidos exteriores, e aí o que acontece nesses momentos, os sentidos interiores, que é o interior da alma, que é a vontade e o amor, e quem reside dentro de você, você começa a despertar, a abrir, essa percepção mística, é divina, você tem que reclamar o Espírito Santo, é como uma luz, só que Deus não nos dá essa luz plena, vou te explicar porquê, Deus começa nos dando uma luz de uma vela, porquê que Deus faz isso, depois ele vai aumentar com uma lanterna, um holofote, porquê? O clarão, imagina se Deus aparece pra nós assim, de cara assim, se te dá uma alta percepção espiritual, você pode até morrer, sabia? Porque o clarão que, ele diz aqui até no livro assim, o clarão que procede da capacidade natural do nosso espírito, se junta com a luz divina, e celeste, assim somos capazes de reconhecer coisas, coisas que nós nunca vimos, com Deus, como Davi também disse assim, com tua luz, vemos a luz, ou seja, é capaz só com a luz de Deus, com a graça de Deus, como diz Santa Teresa d'Ávila, como diz o Salmo aqui Davi, somente com a graça de Deus, nos iluminando, que a gente consegue enxergar o próprio Deus, mas, essa luz, imagina você olhar uma lâmpada agora, ela não te cega, mas imagina você olhar o sol, você consegue olhar o sol, a olho nu assim, a máximo assim, você vai ficando escuro, fica um tempão olhando o sol, você pode até ficar cego, e você fica cego, então, um raio laser, você não vai olhar o raio laser, o que que acontece, por que que Deus não se mostrava, Elias teve que se esconder na caverna, Deus passar para ele ver as costas de Deus, Moisés teve que ver a saça ardente, porque, quando ele se encontrava com Deus, ele teve que cobrir a cabeça com um pano, porque o rosto dele se transformava em luz, brilhava, uma nuvem tinha que encobrir, encobrir os olhos de Moisés, porque senão ele não conseguia ver face a face Deus, ninguém consegue ver a Deus sem morrer, Deus é tamanha santidade, tamanha luz, que consome, tudo ao redor é consumido por aquela luz, é impressionante, então não queira, desista da vontade, que isso é arrogância, esse é orgulho, de achar que Deus vai te mostrar, serafins, querubins, desista da vontade de Deus, querer ver Deus face a face, nós podemos tocar na orla do seu mantinho, mas olhá-lo face a face, para o ser humano é impossível, olha como é incrível, o rosto de Jesus você pode ver, o rosto de Maria você pode ver, dos santos, mas o rosto de Deus ninguém consegue ver, a gente vai meditar, são coisas muito profundas, mas eu estou saindo até do tema, mas eu estava pensando aqui, como é, é uma, só a última dica que eu vou falar para vocês, quando vocês, entrar nessa via, a partir de amanhã, a gente começa já, a parte dos silêncios, a parte de começar a, a cura interior aliás, a libertação, e a gente vai falar sobre a mansidão, sobre o caminhar, a botar a tua mente em estado de repouso, a tua alma em estado de abertura, esse Espírito Santo que é o desconhecido, que ele precisa vir, e se dar a conhecer a você, o Espírito Santo precisa vir e se dar a conhecer, a gente vai falar, o conhecimento de Deus, como você conhece a Deus, na superfície, como conhecer a Deus mais profundamente, e a gente vai falar também dos estados da alma, os movimentos da alma, como a gente faz na prática, tudo isso na prática, como a gente vai se abrindo para essa cura interior, para a libertação, para o silêncio, os primeiros silêncios, o segundo silêncio, o terceiro silêncio, que eles falam aqui, e como ele ensina o acolhimento, e o recolhimento, tem duas coisas que a gente vai tratar também aqui, que é muito importante, vão te ajudar a silenciar, vão te ajudar você a encontrar-se com Deus, e principalmente nessa busca, nos silêncios, começam a aparecer as revelações, Deus começa a falar conosco, Deus começa a transformar, tudo ao nosso redor, o milagre começa a acontecer, tudo isso, é Deus quem fala, através de Santo Agostinho, através dos santos, de Santa Rita de Cássia, olha só que lindo, Santa Rita era uma mulher igual a você, igual a mim, normal, teve que se casar, teve que viver um casamento, orou pela conversão do marido, se converteu, os filhos queriam vingar o pai, porque ele tinha sido assassinado, para os filhos não cometeram pecado mortal, no írio para o inferno, o que ela fez? Ela pediu a Deus, que os filhos, que se fosse para eles pecarem, que Deus os levasse, e Deus lhes deu uma doença, para os dois, e os dois se converteram, antes de morrerem, junto com ela, ela acompanhou eles dois, olha a dor dessa mulher, olha a dor de acompanhar, perder os dois filhos, porque eles iam cometer assassinato, mas ela ganha os filhos para Deus, ganha os filhos para o céu, essa visão nós não temos, essa coragem nós não temos, essa mulher muito firme, gente, que mulher corajosa, que mulher incrível, que mulher que vai adiante do seu tempo, ela é rejeitada no convento, mas Deus quer ela lá dentro, Deus sabia os sonhos dela, e Deus quer completar os sonhos dela, eu acho lindo essa delicadeza de Deus, Deus ouve tudo, por isso ela dá as causas impossíveis, tudo que essa mulher faz, Deus ouve, olha, ela foi corregando lá, era impossível, aquele galho seco, tornar a vida, mas Deus, faz o impossível, então, presta atenção, a tua oração tem poder sim, porque o poder não está em quem reza, está em quem ouve oração, e Deus é misericórdia pura, Deus é amor puro, aí, não entre nessa luta, falando assim, mas fulaninha, minha vizinha é assim, minha vizinha é essa, não interessa a tua vizinha, teu vizinho, interessa você, a maneira que Deus vai agir com você, não é igual como Deus vai agir com tua vizinha, não é igual como age comigo, não é igual como, Deus tem o que ele quer fazer com cada um, Deus tem um projeto, e um plano para a vida de cada ser humano, não tente entrar nessa mística, tua cabeça não vai entender, a lógica humana não acompanha, porque é um campo do impossível, mas creia, entra no campo da fé agora, tudo que nós tratamos agora, são verdades de fé, vamos iniciar a novena, abençoa agora a tua vela, teus pedidos, nesse terceiro dia, que o Senhor venha transformar, curar, libertar tua casa, tua família, e atender todos os teus pedidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. O terceiro dia é exatamente isso, Santa Rita como esposa, mãe e viúva, evangelizadora do seu lar, bota a mão no teu coração, fecha um pouquinho teus olhos, diz assim, querida Santa Rita, vós que enfrentasteis a violência, e a discórdia em vossa própria casa, mas com oração, e paciência, conseguisteis estabelecer a paz e a harmonia, dai-nos a graça, de cumprir com fidelidade, a difícil missão, de sermos evangelizadores da paz, em nossos lares, pede a ela assim, vós que soubestes ouvir, aceitar, e tolerar as diferenças, e despertar bons sentimentos, no coração, de vossa família, ensinai-nos, a descobrir também, a riqueza interior, das pessoas, e ajudá-las, a revelar os sentimentos, de bondade, e generosidade, que muitas vezes, se escondem, em forma de agressividade, e falta de diálogo, ó Santa Rita, se porventura, nos sentirmos impotentes, diante do ódio, da violência, interscendeis junto a Deus, para que abrande nossos corações, e nos devolva a paz, na nossa casa, na nossa família, amém, que os anjos digam amém, nesse momento, você faz silêncio, como aqui diz, e você coloca, as tuas intenções pessoais, as famílias, que estão em conflito, as famílias, que estão com problemas seríssimos, nessa pandemia, brigas enormes, perigos de morte, tem muitas pessoas, que estão no alcoolismo, são alcoólatras, ou drogadas, ou tem muita violência doméstica, coloca o impossível para você, você que está doente, você que está refém de uma maldição, você que não sabe, o que fazer com a tua vida, coloca aquilo que é impossível para você, eu coloco aqui também, todas as pessoas que ajudam o Vim de Verde, eu nunca esqueço de vocês, as pessoas que nós estamos orando, a equipe do Vim de Verde, todas as famílias, as equipes do Vim de Verde, quero colocar essa obra linda, que Nossa Senhora nos inspirou, que possa salvar muitas pessoas, e que as pessoas sintam o amor e o carinho, nessa obra que nasce no coração de Maria, para o mundo, claro que nasceu no coração de Deus, mas ele se reflete no coração de Maria, e ela está perto de nós, intercedendo, Santa Rita, rogai por nós, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, conhecendo Santa Rita, vamos ouvir um pouquinho da história dela, em sua vida, em sua vida não houve prodígios nem milagres, a não ser o da fé, com heroísmo, Santa Rita buscou manter a paz e harmonia em seu lar, e no vilarejo em que morava, continuamente ameaçado pela violência e desrespeito, ao longo de dezoito anos, ela cumpriu as rotinas de dona de casa, e boa vizinha, vizinhança, enfrentando com paciência os atropelos de uma vida familiar, conturbada, por um marido, que lhe causava muitos problemas, contudo a confiança em Deus, a confiança em Deus, ela sustentou sua luta, até que a paz fosse restabelecida, diferentemente em seu lar, entretanto quanto seu marido se converteu, ele foi violentamente assassinado, causando uma grande dor em Santa Rita, mais uma vez, ela cravou seus joelhos no chão, passando noites adentro em oração, suplicando para que Deus tivesse misericórdia dela, e dos seus filhos, Amém. Leitura bíblica, Senhor Deus, meu Salvador, diante de ti clamarei dia e noite, chegue a tua presença, minha oração, presta atenção ao meu lamento, pois eu estou saturado de desgraças, minha vida está perto do túmulo, esse do Salmo 88, ou 87, dependendo da Bíblia, a meditação de hoje, as duas questões que Deus coloca aqui, que as pessoas colocam, e é uma meditação muito boa, o que você pode fazer para você trazer a paz para a tua casa? Aqui a resposta está clara, orar, jejuar, e não desistir, continuamente, definitivamente, releia, segunda coisa aqui, releia em silêncio, o Salmo 88, ou 87, de 2 a 4, e procure interiorizar essa frase, você vai tentar deixar cair essa frase, esse evangelho, essa palavra de Davi, para o teu coração, você vai dizer de novo, Deus meu Salvador, diante de ti clamo dia e noite, chegue a tua presença, a minha oração, presta atenção ao meu lamento, pois eu estou saturado de desgraças, leia, releia, deixe cair, veja onde na tua vida tem desgraças, maldições, doenças, fracassos, e deixe a Deus ser o teu Salvador, quando você entrega, ele vem nos salvar, é bonito isso, oração final, ó Santa Rita, advogada das causas, impossíveis e urgentes, socorro para os casos desesperados, eis, aqui eu me perdi, peraí, desesperado, eis que aos vossos pés, uma pessoa amargurada, que precisa do vosso auxílio e proteção, que sou eu, você fala assim, sou eu, não permitais que eu tenha de me afastar de vós, sem ser atendido, se houver algum obstáculo, que me impeça de obter, a graça que imploro, auxilia-me, para que o afaste, pelos méritos de Jesus, alcançai-me hoje, a graça que tanto preciso, nessa novena, você pode colocar de novo, teus pedidos, e falar, Santa Rita, rogai por esses pedidos, agora, estende tua mão para o céu, para cima, para o alto, e você vai dizer comigo agora, para o teu pai amoroso, fecha teus olhos, sente essa presença, fala para ele, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo mal, olha para Nossa Senhora, tua mãe, pede para ela te abraçar, pede para ela cuidar de você, pede para o teu coração não se apegar, você pode ter tudo nessa vida, todas as riquezas do mundo, como Salomão tinha, o homem mais rico do mundo, e era ao mesmo tempo o homem mais pobre do mundo, porque ele sabia que Deus era tudo, Deus só te pede isso, Deus só te pede teu coração, Deus quer te abençoar, Deus quer que você tenha uma vida boa, Deus quer que você tenha uma vida, sabe, plena, se Deus pudesse, se o homem aceitasse, a terra já virava o paraíso, porque era assim no início, Deus passeava aqui como se fosse, era o paraíso, mas o homem segue as loucuras do seu coração, se afasta de Deus, na negação de Deus, surge Nossa Senhora, dizendo sim, eu aceito, eu quero salvar, eu quero fazer parte desse plano de salvação, eu queria que você também aceitasse hoje, nessa Ave Maria, dissesse sim, eu quero salvar minha família, eu quero fazer parte do plano de salvação, da minha casa, da minha família, para que o mundo creia também, veja que é possível, diz para ela assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, minha mãe, rogai por nós pecadores, agora, nesse instante, e na hora da nossa morte, amém, glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, que os anjos digam amém, para toda essa oração, para teus pedidos, para aquilo que você está pedindo, de impossível, nessa novena, bota a mão no teu coração, pede três vezes comigo, Santa Rita, minha querida Santa Rita, advogada das causas impossíveis, rogai por mim, e pela minha família, minha querida Santa Rita, advogada das causas impossíveis, rogai por mim, e por minha família, querida Santa Rita, advogada das causas impossíveis, rogai por mim, e por minha família, amém, como eu sinto saudades de Cássia, eu estive lá em Cássia, a gente celebrou missa lá, como eu falei para vocês, e você olha o corpo, através de uma treliça, tem uma guardada ali, aparece ali, está o túmulo dela, e o corpo dela está intacto ali, essa grande santa, mística, mulher de muita fé, entrega total a Jesus, nos ensina, que o caminho verdadeiro, é entregar-se, é abandonar-se, por nós mesmos, não podemos fazer nada, mas com ele, nós podemos fazer tudo, creia nisso, e agora vamos consagrar, como sempre a gente faz, creia nisso, e consagre agora, tua mãe está olhando para você, nossa senhora, vem para a gente, vem aqui mãezinha, abraça cada um de nós, e recebe essa oração, recebe nossa casa, nossa família, nossas lutas, oh minha senhora, e também, minha mãe, eu me ofereço, inteiramente, tudo a voz, e em prova, da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração, diz para tua mãe, consagra a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo, tudo o que sou, desejo que, a voz pertença, incomparável mãe, guarda-me, defenda em mim, como um filho, e propriedade, vossa amém, como um filho, e propriedade, vossa amém, tão lindo, quando a gente se deixa tocar, por Deus, quando a vagar, nas matas e florestas, o passarinho do alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo, vejo teu poder sem par, diz para ele assim, então, minha alma, uma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, então, minha alma, uma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, meu Deus, sei de cantar, então, minha alma, uma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, então, minha alma, uma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, que grande és tu, que grande és tu, meu coração, entona esta canção, que grande és tu, que grande és tu, que grande és tu, que grande és tu, que Deus abençoe você, abre tuas mãos e pede assim, pela intercessão, da Imaculada Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, pela intercessão Santa Catarina, desculpa, Santa Rita de Caça, Santa Catarina de Sena também, acabamos de fazer a novena dela, pela intercessão de São Padre Pio, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe você, com essa bênção de cura, de milagre, de proteção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.